O sol que te abre a ti não abre a pele E o frio que mata a ilha mata a mãe de Deus E a fome que ainda matou o pai de Deus E o corpo do teu filho não pesa nas mãos de Deus Eu vejo a merda que sai das mãos de Deus Porque eu vejo-te, os barcos a nascer E ai eu vejo-te, os barcos a morrer E ai eu vejo-te, os barcos a passar E ai eu vejo-te, os barcos a afundar E ai eu vejo-te, os barcos a morrer 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 Os barcos a passar e aí eu vejo até nos barcos a afundar Eu quero que eu ainda não olho para o mar Se eu já me sei que vou morrer O sol que está para ti não abre a pele delas E o frio que mata a ilha não mata a mãe delas E a fome que há aí não mata o pai delas E o corpo do teu filho não pesa nas mãos de delas E eu vejo a merda que descer das mãos de delas E eu vejo até nos barcos a morrer E eu vejo até nos barcos a mexer E eu vejo até nos barcos a passar E aí eu vejo até nos barcos a afundar Pra que é que eu ainda não olho para o mar Se eu já sei como é que há de acabar E aí Evalu polo de Yorist e Orist Yorist e Orist Evalu polo de Yorist e Orist Yorist e Orist E aí eu vejo-te Nos barcos a morrer E aí eu vejo-te Nos barcos a mexer E aí eu vejo-te Nos barcos a passar E aí eu vejo-te Nos barcos a afundar Para que é que eu ainda não alho para o mal Se eu vejo-te E aí eu vejo-te E aí eu vejo-te